Música Está no ar Jornal da Rádio Imperatriz Jornal da Imperatriz nesta sexta-feira dia 31 de janeiro de 2020 tem esses destaques Exame de paciente internado em Pedalizonte não descarta suspeito do coronavírus Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação Arnaldo Lima Júnior pediu demissão nesta sexta-feira Papa, a imunidade é um lento desligar no pecado? Jornal da Imperatriz recebe hoje aqui o compositor cantor Edson Luz que vai cantar seu sucesso Meu coração, vou fazer um tratamento e eu não sou galinha Fui pouco técnico de um amigo e quem é você vai apresentar todos os seus talentos e seu sucesso aqui no Jornal da Imperatriz Jornal da Imperatriz tem a apresentação de Rubens Lu, conhecido como Rubão Com apoio aqui das Fazendinhas Campo Alegre Áreas de 5 de 1m² a 4 quilômetros também a 040 em Andiroba e Andesveralda Você pode adquirir essas áreas a partir de 100 mil reais Ligue no 98016-1703 98016-1703 Jornal da Imperatriz se inicia nesse momento com temperatura de 27 graus O tempo está claro aqui em Ribeirão das Neves na região metropolitana de Belo Horizonte Vamos abrir o Jornal da Imperatriz hoje de uma forma diferente Com a cultura musical de Ribeirão das Neves fazendo muito grande sucesso O cantor Edson Lúcio Boa tarde Edson, tudo bem com você? Boa tarde meu amigo, que Deus abençoe a cada um de vocês A cada ouvinte da Rádio Imperatriz 96,9 FM Edson, seus hoje aí, o seu show está lotado, a sua agenda Hoje você vem aqui no Jornal da Imperatriz, da Rádio Imperatriz A quem está assistindo pela Laika, acompanhando também pelo 96,9 FM Você hoje vai apresentar bastante sucesso e também vai falar um pouco da sua carreira, né? Isso aí, cara, isso aí A gente está aí com um projeto aí Apresentando aí pra galera aí E aí o pessoal está curtindo bastante aí Então a gente está procurando sempre Está aperfeiçoando mais, né? Pra poder apresentar aí pra galera aí Edson, o jornal é feito em quatro blocos Vamos cantar a melhor música sua hoje Qual é a música do meu coração? Essa música aí, ela está sendo bastante pedida em todo lugar que a gente está tocando, né? É um 5-7 do meu coração Essa música aí, ela está tocando bastante, viu? Então vamos lá, vamos apresentar um 5-7 do meu coração Simbora, cara, simbora! Vai que aí o cantor Edson Lúcio? Simbora Renatão! E aí, treita, né? Edson, chora não, neném! Um 5-7 do meu coração Essa moda pega, hein? Rádio Imperatriz 96,9 Chegou de repente, toda saliente Daquele jeito louca pra amar Que vontade louca de beijar sua boca Chega pra cá, vambora conversar Saiu de repente, toda envolvente Deixou seu cheiro gostoso no ar E eu fiquei de cão Com o copo na mão Perdi um litrão para o dono do bar Você é um 5-7 no meu coração Meteu em mim a arma da sedução Sua sentença agora é ficar comigo Caramba, que delícia esse amor bandido Você é um 5-7 no meu coração Meteu em mim a arma da sedução Sua sentença agora é ficar comigo Caramba, que delícia esse amor bandido Entra aí, danado, sou Rádio Imperatriz A rádio que toca no seu coração É de Solúcio pra vocês Chegou de repente, toda saliente Daquele jeito louca pra amar Que vontade louca de beijar sua boca Chega pra cá, vambora conversar Saio de repente, toda envolvente Daquele jeito louca pra amar Que vontade louca de beijar sua boca Chega pra cá, vambora conversar Você é um 5-7 no meu coração Meteu em mim a arma da sedução Sua sentença agora é ficar comigo Caramba, que delícia esse amor bandido Você é um 5-7 no meu coração Meteu em mim a arma da sedução Sua sentença agora é ficar comigo Caramba, que delícia esse amor bandido 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 1-5-7 no meu coração 1-5-7 no meu coração Música aqui de Edson Lúcio Daqui a pouco vão trazer mais Edson Lúcio pra você Vão trazendo aqui todas as notícias que estão acontecendo em Minas Gerais Do Brasil e do Mundo aqui no Jornal da Imperatriz Exame de paciente internado em Belo Horizonte Não descarta suspeito do Coravírus O estudante viajou pra Wuhan, na China Para intercâmpio e ele já apresentava sintomas da doença No desembarcar ao Brasil Exame de paciente internado no Hospital Eduardo de Menezes Na região do Barreiro Não descarta suspeita do contágio no novo vírus Coravírus Mostra coletada e encaminhada a fundação Ezequiel Dias Que é a Funete Descarta nova doença respiratória Que pode causar sintomas semelhantes Aos apresentados pelo estudante Ela viajou para a cidade de Wuhan, na China Com o intuito de participar do intercâmbio Ao retornar a Belo Horizonte na última sexta-feira, dia 24 A apresentou sinais característicos de Coravírus E a procurou a UPA Centro-Sul no bairro de Sanctofigena Constatado a história da viagem dela para a cidade Onde a desanivação da doença é encomerçada para o mundo A paciente precisou ser encaminhada à unidade de saúde Para permanecer internada em isolamento A Secretaria do Estado de Saúde encomendou um teste preciso que seja feito a confirmação E ao descartar da suspeita do contágio por esse vírus tão específico Esse exame ainda está sendo processado e não há previsões para o resultado que chegue ao público Então está aí, a Secretaria de Saúde está examinando aí essa situação O Jornal da Imperatriz sempre trazendo as notícias para você O Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação do Brasil, do MEC Arnaldo Lima Júnior pediu demissão nessa quinta-feira Em meio de maiores crises da pasta causada por erro na divulgação das notas no Exame Nacional do Ensino Médico Conhecido como ENEM, as falhas no Sistema de Seleção Unificada, que é o SISU Embora a prova seja responsabilidade de outro órgão do MEC O sistema usado para o ingresso da Universidade Pública era da responsabilidade Um dos principais auxiliares do Ministro da Educação, Abraão, retraúbe Lima comecou o deligamento e alegando motivos pessoais Ele nega que a sua demissão tenha sido causada por problemas no SISU A saída foi antecipada pelo Estadão de São Paulo Em uma carta obtida para a reportagem de Lima que nos deixou nesse momento Então está aí a pasta do exame, né? Está praticamente, saiu aí o secretário da Educação pediu demissão nessa quinta-feira O Jornal da Imperatriz sempre trazendo as notícias para você O Ministério da Justiça Pública divulgou uma lista dos criminosos mais procurados do país nessa quinta-feira Dados como CPS, mandado de prisão, um resumo de crime imputado nos investigados Condenados estão no Banco de Informações, tornando o público pela pasta A lista tem 26 números, cuja prisão é estratégica em frecassimento da atuação criminosa no país Segundo a pasta A lista vai ajudar a capturar e seguir orientações para o RG Jair Bolsonaro De sempre serem firmes contra o crime organizado, afirmou o ministro Sérgio Moro em seu Twitter Então, a lista entre os nomes do Ministério Público Estão aí os completados mais criminosos, né? Então, está sempre aí trazendo os... O Ministério Público Gerais solicitou ao governador Romeu Zema Do Partido Novo a suspensão do recolhimento de tributos estaduais do município Castigados pelas forças temporais que deixaram rastro de instruição no Estado De acordo com a Federação do Comércio e Gerais Que a FEComércio e os militares sobre esse método tiveram prejuízo Que alguns foram, inclusive, obrigados a fechar as portas O presidente exercício da entidade, Maria Luísa Maia de Oliveira Reivindica o tratamento de um tratamento tributário diferenciado Mas os benefícios implicados para casos mais graves Ele cita, por exemplo, os empresários do comércio Que perderam todo o estoque durante o forte chubro do Estado Nesse mês de janeiro A FEComércio alegra que, diante da situação que se encontra o Estado Muitos empresários têm ficado sem recursos financeiros para arcar com os débitos tributários Nesse caso, o governador possui prerrogativa de adiar Por meio de decreto recolhimento de tributos diante da situação de emergência Aguardando sua avaliação do documento por parte do governo, afirmou A Câmara de Direitos de Logística de Belo Horizonte Também está unindo força com outras entidades de classe empresariais Para auxiliar aos empresários nesse processo burocrático de liberação de crédito A Prefeitura de Belo Horizonte também está concedendo também O perdão de débito de imposto sobre a propriedade territorial com a IPTU Aos proprietários de imóveis que foram afetados pelas trofas e chuvas que caiu em toda a cidade O Jornal da Imperatriz sempre trazendo as notícias para você É com o Jornal da Rádio Imperatriz A sua rádio que contagia é o Jornal da Rádio Imperatriz Vamos falar de acidente O acidente deixou duas pessoas mortas em Minas Gerais nessa quinta-feira Vamos trazer tudo para você agora com o Jornal da Rádio Imperatriz Um acidente deixou dois mortos no Vale do Mucuri Duas pessoas morreram em um acidente no município de Águas Formosas, no Vale do Mucuri Na manhã dessa quinta-feira Segundo a informação da Polícia Militar, a colisão frontal Entrou a picape, só haver um caminhão aconteceu no quilômetro 43 da LMG 682 O condutor caminhão de 54 anos disse à polícia que sentido Águas Formosas Machacali Quando o próximo à curva deparou com a picape na contramão de direção O caminhoneiro afirmou aí que tentou desviar Mas não foi possível evitar a colisão Os passageiros da picape identificaram com o T.D. Cris Mendes, 20 anos E o passageiro Fabiano, Fábio Fabiano Rodrigo, de 17 anos, morreram no local do acidente A vírus residia na cidade de Machacaliz O condutor caminhão foi socorrido pelo SAMU O civil de atendimento de morro de urgência e caminhado no hospital Ele reclamava de dores no torno do joelho direito A perida polícia civil esteve no local do acidente e, após o trabalho, liberou os corpos de TED e FAPA Para o Instituto Metro Legal de Teoflotone As causas do acidente serão investigadas O Jornal da Imperatriz sempre trazendo as notícias para você É com o Jornal da Rádio Imperatriz A sua rádio que contagia Hoje o Jornal da Imperatriz, nesta sexta-feira, recebendo o cantor Edson Lúcio Edson, fala um pouco aí da sua atuação na música brasileira A gente está fazendo um trabalho A gente está apresentando esse trabalho para a galera toda De Minas Gerais, Ribeirão das Neves Com essas músicas aí, a gente está levando alegria para a galera Todo mundo está curtindo bastante É só que a caminhada do músico hoje em dia Não é muito fácil Então a gente tem muita dificuldade para poder conseguir É... Conseguir recurso? É, cara É muito difícil para a gente poder conseguir recurso É... A gente não... Nossa E você vem compondo e trabalhando Sempre que Ribeirão das Neves, região A gente vem compondo, né Trazendo essas letras aí E... Nossa Não está conseguindo Mas você não está conseguindo pegar recurso para tocar O que está acontecendo? É, porque Tudo que a gente vai fazer hoje em dia, né Na área da música É sempre muito caro A gente tem muita dificuldade para poder Conseguir fazer Esse projeto Da continuidade E a gente fica aí contando Com o apoio, assim Dos amigos Igual você O nosso amigo Sidney Lima também Né Porque não é um... Não é uma carreira muito fácil Então a gente está... Está aí, cara Na batalha Está tentando E se Deus quiser A gente vai conseguir Deus é mais Deus sabe de todas as coisas Com certeza um dia a gente chega lá Ouça o seu parceiro aqui Como é o seu nome? Renato Renato Você está acompanhando o Edson Lúcia aí Nessa caminhada Começando essa caminhada Vocês têm Uma grande vantagem na frente Que você tem um compositor do seu lado, né Sim O Edson Lúcia Ele é um cara que ele assim Ele tem muito Muito assim Criatividade para a música, né E eu falei com ele Que se eu tivesse assim Um pouco da Da criatividade que ele tem A gente já tinha assim, né Entrosado mais E já tinha até Às vezes até Conseguido algo melhor Mas tudo é no seu tempo certo Tudo vai Seguindo do jeito que Deus preparou Essa música Eu vou fazer um tratamento Ô Edson Lúcia É A finalidade dela Ela é mais o que? Mais batidão? Bom, ela é mais um ritmo assim Mais arrocha, né Mais Mais dançante Chameguinho Chameguinho Chameguinho? Vamos lá? Simbora Eu acordei num dia estranho outra vez Tomei um corre pra esquecer da minha ex Eu mal sabia o que tinha acontecido Só me lembro que no bar Eu fui curar o amor ferido Amor bandido me pegou mais uma vez Lá no boteco eu virei o melhor freguês Não posso mais continuar vivendo assim Alô, dono do bar Isso é a minha conta aí Assim Eu vou fazer um tratamento Porque só ao que eu te garanto Eu não aguento Levei um tombo que eu quase me arrebento Amor bandido me enfeitou Eu vou marcar uma consulta com o doutor Amor bandido me pegou mais uma vez Lá no boteco eu virei o melhor freguês Não posso mais continuar vivendo assim Alô, dono do bar Isso é a minha conta aí Eu vou fazer um tratamento Porque só ao que eu te garanto Eu não aguento Levei um tombo que eu quase me arrebento Amor bandido me enfeitou Eu vou fazer um tratamento Porque só ao que eu te garanto Eu não aguento Levei um tombo que eu quase me arrebento Amor bandido me enfeitou Eu vou marcar uma consulta com o doutor Eu vou marcar uma consulta com o doutor Eu vou marcar uma consulta com o doutor Eu vou fazer um tratamento Parabéns, que música bonita Obrigado Vai fazer sucesso aí O grande cantor Edson Lúcio Vai fazer sucesso Vamos trazer aqui Vamos aqui um abraço aí pro nosso Vantui Vantui e filho Ariel e Tânia Esposa Tânia aparecida Da cidade de Santo Antônio Do Monte de Minas Gerais Muito obrigado Pra preferência Hoje curtindo aqui o cantor Edson Lúcio Cantando seu sucesso aqui Na Rádio Imperatriz A sua rádio que contagia É a Rádio Imperatriz Sempre trazendo todos os sucessos Hoje recebendo o cantor Edson Lúcio Cantando seu sucesso E antes que a gente entrar No primeiro bloco aqui De intervalos comerciais Eu não sou galinha Essa aí é pesada Isso é um modão chonado É um modão chonado A gente fez ela aí Pra poder fazer a galera dançar Cair no forrozão aí Então vamos mandar ela então Vamos lá Senhor Eu não sou galinha Ei chonado Falam por aí que eu sou cachaceiro Cachaceiro não Eu sou gandaeiro sim Elas tão falando que eu sou galinha Galinha eu não sou sempre Eu tô na minha Cachaceiro já tem o Eduardo Costa E de pescador tem Bruno e Maroni Sou Edson Lúcio Estou chegando assim A galera pira no meu passinho Eita Mas que som bruto Vou beber o uísque puro com gelinho Absolute Eita Mas que som bruto Você vai pirar Você vai quebrar com Edson Lúcio Eita Eita Mas que som bruto Vou beber o uísque puro com gelinho Absolute Eita Mas que som bruto Você vai pirar Você vai quebrar com Edson Lúcio Eita 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 Chega mais Rádio Imperatriz A rádio que contagia Chora Chora neném Falam por aí que eu sou cachaceiro Sou nada Cachaceiro não Eu sou gananheiro Sim Elas tão falando que eu sou galinha Galinha eu não sou Sempre eu tô na minha Cachaceiro já tem o Eduardo Costa E de pescador tem o Bruno e Marrone Sou Edson Lúcio Estou chegando assim A galera pira no meu passinho Eita Mas que som bruto Vou beber o uísque puro congelinho Absolute Eita Eita Mas que som bruto Você vai pirar Você vai quebrar Com Edson Lúcio Eita Mas que som bruto Vou beber o uísque puro congelinho Absolute Eita Mas que som bruto Você vai virar Você vai quebrar Com Edson Lúcio Parabéns Música Muito bonito É isso aí Tá de parabéns Estão assistindo a gente Nesse momento Sidney Lima Nosso grande abraço Da Rádio Rádio Neves FM Acompanhando aí Mandando um abraço pra você O Cleber Fernandes Aqui de Ribeirão das Neves Do bairro de Savas Também mandando um abraço A Karina Heloísa Lá do Samambá No Distrito Federal Mandando um abraço pra você também Obrigado Abraço galera Vamos curtir aqui um pouco Aqui das notícias Que aconteceu em todas Minas Gerais Nessa quinta-feira Um ônibus da empresa Sete Lagoano Foi atingido por uma roda De carro na BR-040 E o motorista e o passageiro Ainda ficaram feridos Olha só Na noite dessa quinta-feira Por volta das vinte e duas horas Um ônibus da empresa Sete Lagoano Foi atingido por uma roda Que até o momento Acredito em saltado De um carro Que estava sentindo o contrário O acidente aconteceu Na BR-040 Da altura do quilômetro Cinco e uma meia Na proximidade do bairro Liberdade em Ribeirão das Netos O coletivo fazia a linha Belo Horizonte Sete Lagoas E saiu da capital Por volta das vinte horas Quarenta e cinco minutos De acordo com a informação A roda atingiu Para a brisa esquerda Do ônibus Bem de frente Do assento do motorista Com isso Ele acabou sofrendo Uma pancada Tão forte na cabeça Que atingiu seus olhos Devido cacos de vidro Que soltaram Segundo Disse algum funcionário Da empresa O homem se recebeu O atendimento médico Fazer limpeza dos olhos Estava medicado E internado Além do condutor Uma passageira Também ficou gravemente ferida A vítima Que não teve identidade Divulgada no momento Teve um corte Na região da testa E foi medicada Outras pessoas Que estavam dentro do ônibus Cerca de vinte passageiros Sofreram apenas Ranhões e escoriações Por conta da freada Do motorista Ainda segundo Ainda segundo a empresa Não há confirmação Sobre os detalhes Cerca do carro Que teria causado o acidente Só que se sabe Que está o momento Que a roda Veio soltando Mais de cinco metros Batendo 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 E pegou de frente No coletivo Da empresa Sete Lagoana Aqui em Ribeirão Uma mulher Foi encontrada Sem cabeça E as pernas No Rio São Francisco Olha só Muitos aproveitou As enchentes do Rio São Francisco Para matar Os seus rivais Um cadáver Estava numa pequena Aenda do lado direito Das marcas do curso de água Corro bombeiro Não conseguiu Onde ele ficar vítima No início da tarde Dessa quinta-feira Um pescador Que trabalhava No Rio São Francisco No limite do município De Ibaí Brutizeiro Bem próximo a Pirapó Aqui na região norte de Minas Se deparou com a cena Que nunca esperava Nunca Um cadáver De uma mulher Sem cabeça O pescoço E dois membros inferiores Estavam em uma pequena Aenda do lado direito Da armagem do curso de água O homem informou O fato do corpo bombeiro Os militares precisaram Percorrer aproximadamente Vinte que oito Quilômetros de barco Para retirar o cadáver A corporação informa Que não foi possível Identificar vítima Devido ao avançado Estado de perpetuação E os seus restos mortais Ainda não se sabe As circunstâncias Da morte dela O corpo da mulher Foi caminhar A cidade em torno de Ibiá Onde foi encontrado Esse pedaço Dessa mulher Está todo mundo Na expectativa Ninguém sabe Se ela veio de Ibiá Ou se veio da região Três Maria Ou veio do Rio das Velhas Então está aí Quem souber Uma mulher que está Desaparecida Na região central De Minas Na região norte De Minas Pode entrar em contato Com a polícia militar Pelo setor ventre Pelo corpo bombeiro De Pirapora Pode ser essa pessoa Se você souber Alguma pessoa está desaparecida Sem cabeça Sem perna Pode ser O resto do mostário Dessa pessoa Uma mulher Não dá nem para identificar Se ela tem trinta anos Quarenta anos Segundo aqui A informação Do corpo bombeiro Da cidade de Pirapora Jornal da Imperatriz Sempre trazendo as notícias Para você É com o Jornal da Rádio Imperatriz Daqui três notícias Estou de volta Vidraçaria Master Trabalhamos com forro PVC A vinte e nove e novento Metro quadrado De vitórias Apenas setenta e nove e noventa Também temos Quops, espelhos E vidros em geral Para a sua obra Vidraçaria Master Estamos na avenida Dionísio Gomes Mil e treze Bairro Veneza Próximo A Casa Lotérica Fazemos orçamento Sem compromisso É só ligar Trinta menos cinco Vinte e um zero três Vidraçaria Master Em Ribeirão das Neves É minha fé É minha fé É inimigo meu Não vinha de pé Entropênix Empreendimentos imobiliários Fazendinhas Campo Alegre Chácaras com vinte mil quadrados Em Andiroba Esmeralda Minas Gerais Localizada apenas Um quilômetro De Andiroba E a quatro quilômetros Da BR-040 Fazendinhas Financiamento próprio E excelentes descontos Para pagamentos à vista Topografia plana E pertinho do terraza Terra de curtivo De hortifruti e cereais Privacidade e segurança Com acesso controlado BR-040 No sentido Sete Lagoas Retorno no quilômetro Quatrocento e noventa e um E entrar no quilômetro Quatrocento e noventa e três Sentido Andiroba Telefones para contatos Trinta e um nove Oitenta dezesseis Dezessete zero três Ou nove Noventa e sete vinte e seis Vinte e nove setenta e três Dinhas de vinte mil metros Apenas três quilômetros Da BR-040 Próximo ao SEASA Terra de curtura Topografia boa Com muita água Financiamento próprio Com pequeno sinal E mais cento e vinte parcelas Agende sua visita Trinta e um Nove Noventa e nove setenta e oito Zero 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 seis Toda fazendinha Tem matrícula individual Energia elétrica E estradas abertas Venha e não perca essa grande oportunidade Uma realização Tênix Empreendimentos Imobiliários No aniversário de Neves O presente Quem ganha são os moradores Com a implantação do Castramóvel Programa de controle populacional De cães e gatos Oferecendo castração gratuita De animais Por meio de um procedimento cirúrgico A ser realizado Por um médico veterinário Na unidade móvel veterinária O Castramóvel É um trailer não motorizado Que é equipado Para funcionar Como centro cirúrgico Cuja finalidade É realizar Serviços de castração Em todas as regiões Do município Visando minimizar Os impactos De abandono E maus tratos Aos animais Controlando a caixa De natalidade Prefeitura Municipal De Ribeirão das Neves Para a vida melhorar Vamos trazer O Padre Ezequiel Dal Pouso Com o tema Alegria É diferente do prazer Despertai para o amor Com o Padre Ezequiel Uma palavra Uma reflexão A mensagem Para bem viver Olá meu amigo Olá minha amiga Que bom que estamos juntos Mais uma vez Para este momento Despertai Eu espero que Este momento Esteja fazendo bem Para você E que você também Divulgue a outros Para que também Escutem Eu gostaria De falar hoje Sobre a busca Do sentido Porque nós seres humanos Precisamos Encontrar razões Para que Possamos dizer Para nós mesmos Eu sou feliz Eu tenho motivos Para ser feliz E para me alegrar Nós somos seres Que vão se construindo Um pouco por dia Por isso Tornar-se melhor É uma tarefa diária Os não humanos Não tem crises existenciais Como nós temos E nem se sentem perdidos Quanto ao sentido da vida Porque eles só tem Um caminho a seguir Ser o que eles são Os animais não humanos Porque nós também somos animais Nós somos diferentes Nós somos animais racionais Temos sentimentos Paixões Não sabemos exatamente O que ser Porque podemos Pelo menos Teoricamente O ser humano Pode ser muitas coisas E muitos tipos De seres humanos Além do sentido da vida Nós queremos Encontrar também Um jeito de viver Que nos dê alegria No próprio ato de viver Desejamos a alegria De viver E aqui é preciso Perceber a diferença Entre o prazer E a alegria De viver Prazer É algo que podemos buscar Quando nós queremos Por exemplo Se eu estou Meio aborrecido Meio entediado Quando o dia Está meio chato Eu posso Pegar na geladeira Uma boa cerveja Gelada E assistir A um bom filme E ter um momento De prazer O prazer Está ao alcance Da nossa mão Quando buscamos É claro que nem sempre Nós conseguimos O prazer desejado O prazer é algo Que depende Da nossa vontade Só que o prazer É momentâneo E tem um limite Após um certo grau O que nos proporcionava O prazer Passa a nos cansar Uma cerveja E um bom filme Podem propiciar prazer Em uma tarde de chuva Mas caixas De cervejas E vários filmes Seguidos Acabam por enjoar Por gerar uma sensação Contrária E de desprazer Alegria Por sua vez Não depende Da nossa vontade Ela não está À disposição Ou diretamente Ao alcance Da nossa vontade A gente não fica Alegre porque quer Mas porque está Ou porque conseguiu Algo após muita luta Alegria tem a ver Com conquista Ou com o modo De viver E ela não nos cansa E nem enjoa Quanto mais Melhor Quanto mais Alegria Melhor Quando estamos Muito alegres Mesmo que muito Cansados E com sono Fazemos de tudo Para nos mantermos Acordados E prolongar Esta alegria Por isso Alegria É diferente De prazer Alegria É também Prazerosa Momentos prazerosos São importantes Mas não são Suficientes Para preencher A nossa vida Com aquela sensação De que vale A pena viver De que as lutas Do dia a dia E as dificuldades Enfrentadas Valem a pena Quero ouvinte Pensemos nisso Que Deus te abençoe E te conserve Na alegria E te dê paz Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Despertai para o amor Uma palavra diária De sentido Padre Ezequiel Dal Pozo Jornal da Imperatriz Jornal da Imperatriz Cê trazendo as notícias Pra você Agradecendo aqui Pedindo um abraço Marilda Andrade A Gilvana Amaral Guilherme Soares Luca Meideiros E Edelso Radialista Rádio Tropical Mandando um abraço Aqui pro nosso grande cantor Edson Lúcio Obrigado Edson Vamos conversar um pouco aqui Saber um pouco do Edson Lúcio De qual cidade você veio Qual lugar que tá morando Como os contatos de shows Vamos bater um papo? Bora sim Edson Nasceu onde? Bom, eu nasci aqui em Minas Gerais mesmo Na região de Uchinópolis É Nevense Nevense Morei muitos anos aqui também Na região de Neves No bairro Santo Antônio Ali próximo da garagem Hoje atualmente eu moro No bairro Leblon Ali próximo do Engenho Lagoinha E é isso aí E arrumou o parceiro também Lá do Leblon? Meu parceiro é meu vizinho Sempre tá colado comigo aí Nas madrugadas Também mora no Leblon? Mora no Leblon também Tá certo E dessa vez Vem pra arrebentar na música E vem com os talentos As músicas muito bonitas O pessoal tá gostando Obrigado Você colocou aí que agora vai apresentar uma música Fui pro boteco de um amigo Deve ser outro modão bom É mais outro modão Outro modão bom? A mulher brigou com o cara O cara foi se afogar as mágoas no boteco E foi logo pro boteco do amigo Imagina o que aconteceu aí Vamos mandar essa? Simbora! Vamos curtir aqui Edson Lúcio cantando aqui Fui pro boteco de um amigo Música de Edson Lúcio Vamos lá de novo Simbora galera Mais uma moda chonada aí Saí de casa invocado Minha mulher brigou comigo Saí com o carro acelerado Fui pro boteco de um amigo Chegando a desabafer Meu amigo trem pra ver Por favor Vê se me ajuda Se não eu vou fazer loucura Hoje eu só quero é beber Garçom me traz uma bebida pra eu beber Traz um amarulaê Traz um amarulaê Garçom que hoje eu tô a fim de beber Traz um amarulaê Traz um amarulaê Hoje eu vou enlouquecer Alô Renatão! Simbora! Saí de casa invocado Minha mulher brigou comigo Saí com o carro acelerado Fui pro boteco de um amigo Chegando lá desabafer Meu amigo trem tá feio Por favor, por favor, por favor Por favor, vê se me ajuda Se não eu vou fazer loucura Hoje eu só quero é beber Garçom me traz uma bebida pra eu beber Traz um amarulaê Traz um amarulaê Garçom que hoje eu tô a fim de beber Traz um amarulaê Traz um amarulaê Traz um amarulaê Garçom me traz uma bebida pra eu beber Traz um amarulaê Traz um amarulaê Garçom que hoje eu tô a fim de beber Traz um amarulaê Traz um amarulaê Hoje eu vou enlouquecer É, trem danado É, chonado Tá bom demais É o... um abraço aqui Muita gente mandando um abraço pra você Tem aqui um... uma pessoa aqui que mandou aqui agora Pedindo um abraço bacana seu aqui Vamos, Jaqueline Clóvis vai pegar aqui agora aqui Vamos saber aqui quem é Lucas Viana Tá parabenizando seu trabalho, mandando um abraço pra você Te dando nota 10 Obrigado, Lucas, aquele abraço também Deus abençoe, cara Tá, é o Edson Lúcio Quem é você? Essa música Essa música aí, ela já é mais assim, mais melosa, cara Ela... Essa aí, o cara tá sofrendo muito O cara tava sofrendo porque a mulher foi embora Deixou uma carta pra ele Simbora fazer ela Vamos lá? Demorou Eu pedi uma cerveja Para tentar esquecer As lembranças que existem no meu coração Pois você jurava amor pra vida inteira Foi embora e me deixou sem direção Você me escreveu uma carta Eu não fui bom o bastante pra você Acho que faltou romance entre nós dois Mas isso já virou passado Não tem mais nada entre nós dois Quem é você? Pra fazer isso comigo Quero ser só teu amigo E nem assim quer me atender Quem é você? Que foi embora de repente Esquecer o amor da gente Eu aprendi a te esquecer Eu aprendi a te esquecer Quem é você? Pra fazer isso comigo Quero ser só teu amigo 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 E nem assim quer me atender Quem é você que foi embora de repente Esqueceu o amor da gente Eu aprendi a te esquecer Esqueceu o amor da gente Eu aprendi a te esquecer Bacana! Jornal da Imperatriz recebendo hoje um grande talento da música brasileira Edson Luz, que está fazendo muito sucesso Edson, sua página social, seu telefone de contato, aqueles que estão assistindo aqui Escutando pela Rádio Imperatriz 96,9 FM E acompanhando pelo site da rádio, pela live também, pelo Rubens Silva E pela live pela Rádio Imperatriz 96,9 FM, pelo Facebook A gente tem uma página no Facebook aí É arroba Edson Lúcio No Instagram também, oficial Edson Lúcio No YouTube, a gente está com a página também no YouTube Está com o canal no YouTube Então, a todo mundo aí que quiser acessar as nossas músicas aí Pode ir na nossa página aí Pode procurar lá Que vai encontrar todas essas canções aí Que a gente acabou de cantar aqui pra vocês, galera O telefone de contato pra show? O telefone pra contato, pra show É o trinta e um nove nove um meia dois trinta e oito cinquenta Repetindo, trinta e um nove nove um meia dois trinta e oito cinquenta Como é de praxe, né? A gente sabe que todos cantor pra chegar onde você chegou Tem que cantar a música de outros compositores, de outros cantores Qual a música que você mais gosta de cantar de outros cantores? Modão, sertanejo aí O pessoal tanto gosta A gente canta bastante aí a música do Gustavo Lima Que tá aí no áudio do momento aí, né? Nosso amigo Gustavo Lima Marília Mendonça Zé Neto Cristiano Henrique Juliana A gente sai tocando essas modas chonadas aí Qual que o pessoal pede mais? Gustavo Lima Gustavo Lima? Então vamos lá Vamos tocar de Gustavo Lima? Vamos lá Simbora aqui Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu já tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Cê fica me iludindo E eu fico no Fico no Parcaído Cê fica me iludindo E eu fico no Me iludindo E eu fico no Fico no Parcaído Trem bom demais É isso aí Grande sucesso aqui Edson Lúcio Interpretando a música aqui De Gustavo Lima Você que sucesso todo aí Jornal da Imperatriz A gente tem mais dez minutos aí Vamos cantar os maiores sucessos Do Edson Lúcio Pra que os ouvintes Só chegando Vamos ver aqui ó Marcelo Poça aqui De Ribeirão das Neves Dando os parabéns pra você Elmo Ferreira Obrigado Kelma Reis Elmo Ferreira Tá comemorando o aniversário Hoje Parabéns pro Elmo aí O Dari né É Então Dari aí Dando um abraço também Nosso Dari Companheiro aí Dão da Rádio Tropical FM de Neva Acompanhando vocês também Marcelo Poça Aqui do bairro Santa Marta Aqui da Lotérica E também aí pra A caneta de Betim né Cara de Betim Cara Hã? Kedima Kedima de Betim Mandando um abraço pra você também Isso é É Muita gente Mandando um abraço Vamos fazer seus sucessos As músicas que mais gostam Pra gente encerrar As duas músicas Pra gente encerrar o Jornal da Imperatriz Com o grande sucesso De Edson Lúcio Ah Nossa música que tá aí Tocando sempre aí É um 5-7 do coração Essa música aí É a mais tocada Todo mundo tá pedindo Vamos deixar fazer a pirau A última Pode ser Então vamos Eu vou fazer um tratamento Vamos nela Demorou 5-4 Eu acordei no dia estranho outra vez Tomei um corre pra esquecer da minha ex Eu mal sabia o que tinha acontecido Só me lembro que no bar Eu fui curar o amor ferido Amor bandido me pegou Mais uma vez Mais uma vez Para o boteco eu virei o melhor freguês Não posso mais continuar vivendo assim Alô dono do bar Isso é a minha conta aí Eu vou fazer um tratamento Porque só ao que eu te garanto eu não aguento Levei um tombo que eu quase me arrebento Amor bandido Amor bandido me enfeitiço Eu vou fazer um tratamento Porque só ao que eu te garanto eu não aguento Eu vou fazer um tratamento eu não aguento Porque só ao que eu te garanto eu não aguento Levei um tombo que eu não aguento Eu vou marcar uma consulta com o doutor Edson Lúcio Edson Lúcio Tocando aqui Eu vou fazer um tratamento Música Da sua própria composição Vocês são de parabéns Jornal da Imperatriz Agradeço vocês Por ter vindo aqui hoje Mostrar o seu trabalho O seu talento Tenho certeza O sucesso vai ser muito grande E da próxima vez Vou voltar aqui com muitos fãs Que a música é isso aí A arte de manifestar o que você tem dentro do coração Obrigado, cara Tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês É isso aí O Jornal da Imperatriz Encerrando esse momento, né? Nesse dia 31 de janeiro de 2020 Agradecendo a todos vocês E que Nossa Senhora da Constituição Aparecida Juntamente, São Jorge Guerreiro Abençoe a todos vocês São padroeiro da Rádio Imperatriz Vão terminar o Jornal da Imperatriz Com 157 do meu coração Um grande sucesso Do cantor Edson Lúcio De Ribeirão das Neves Que hoje mora em Belo Horizonte Tamo junto, meu amigo Boa tarde Muito obrigado a todos vocês Simbora 157 do meu coração Essa moda pega, hein? Chega mais, Renatão Alô, Rubão Obrigado, meu irmão Obrigado pelo carinho Muito obrigado Que Deus abençoe a cada um de vocês Ei, Trenho da Natso Chegou de repente Toda saliente Daquele jeito louca pra amar Que vontade louca De beijar sua boca Chega pra cá Vambora conversar Saiu de repente Toda envolvente Deixou seu cheiro gostoso no lar E eu fiquei de cão Com o copo na mão Dei um litrão para o dono do bar Você é um 5-7 no meu coração Meteu em mim a arma da sedução Sua sentença agora é ficar comigo Caramba, que delícia esse amor bandido Você é um 5-7 no meu coração Meteu em mim a arma da sedução Sua sentença agora é ficar comigo Caramba, que delícia esse amor bandido Chegou de repente Toda saliente Daquele jeito louca pra amar Que vontade louca De beijar sua boca Chega pra cá Vambora conversar Saiu de repente Toda envolvente Deixou seu cheiro gostoso no ar E eu fiquei de repente E eu fiquei de cão Com o copo na mão Dei um litrão para o dono do bar Você é um 5-7 no meu coração Meteu em mim a arma da sedução Sua sentença agora é ficar comigo Caramba, que delícia esse amor bandido Você é um 5-7 no meu coração Meteu em mim a arma da sedução Sua sentença agora é ficar comigo Caramba, que delícia esse amor bandido Você é um 5-7 no meu coração Meteu em mim a arma da sedução Sua sentença agora é ficar comigo Caramba, que delícia esse amor bandido Caramba, que delícia esse amor bandido Caramba, que delícia esse amor bandido Obrigado Rádio Imperatriz Aquele abraço Caramba, que delícia esse amor bandido Obrigado.